Ô Gil, e se você fizer um Cebolão Troll? Só Monochamp e prata menos. Cebolão Troll não, não é Cebolão. Cebolão é do baiano. A gente faz um campeonato onde você não pode banir nada. E pode ter lane espelhada. Com os mesmos campeão, entendeu? Monotroll? Monotroll, muito bom o nome, hein? Monotroll. Aí a gente bota um Cebetroll com escolha livre. Onde todo mundo pode pegar tudo, entendeu? Bom jogo a todos, bora lá. Bom jogo, bora, chat. Final do Cebetroll. Vamos lá. Olha esse Udir, olha esse Udir. Olha esse skin desse Udir. Udir chinês? Vambora, chat. Vambora, vambora, bagulho doido. Udir tá ali, a Vene tá... Tem que ir pro top já, já tem que ir pro top. Essa partida vai ser louca, tá? Vocorvo monotrando. Mas aí é desvantagem pra nós. O Vocorvo vai dar aqui pros caras, velho. Ah, o Vocorvo participar do campeonato? Do campeonato? Ah, sim. Achei que era pra participar do meu time. Não é N sup, mano. É N mid. É N mid, chat. Olha só o Blitão querendo vir pela diagonal, querendo puxar a Dolly. Vambora. Um W que não deu dano nenhum. Esturnou. Puxou o Remendinho. Vai ter que usar o Flash pra você repulsar, não pode morrer. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Tomou o Ignite. Ai. Nossa, que sorte. Curou pra caceta, mano. Esse pote. Dá ali. Não morreu. Usou o Flash do Ignite. Dolly. Olha só o Ramos. Opa, Flash. Provocou. N. N, vamos querer. Matou. Boa. Mataram aqueles Silas que falaram que era o brabo do time, mano. Boa, boa, boa. Vamos lá. Opa, gank do Varus. Gank do Varus. Gank do Varus. Olha só que loucura que vai ser aqui agora. O Heimer não tem Flash. Esturnou agora o Varus. Se matar o Varus, morre o Heimer também, tá? Se matar, morre outro. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. 2x1. Gank do Udyr. E eu vou te falar, tá? Udyr é mono. E não baniram o campeão dele, velho. O cara é mono Udyr, velho. Hum, que tal de dragão horrorosa. Tá vindo a bot lane também. Olha só que maluquice. Tá Udyr pegou e stunou pra poder sair. Dá-lhe. O Salas tá ali. Ele tem Flash? Não tem Flash. Tá vindo Varus. Tá, beleza. Nossa, agora... Deram o lixo? Ah, e vai dar o lixo pros caras mesmo? Na mandinha em golinga? Não, ele não quer saber se dá o lixo, não. Tá querendo voltar. Olha só, o Salas tá vindo também. Pegou o foi pra cima. Vamos ver quem vai virar nesse daqui. Esmaitou. Pegou o dragão. Beleza. Tá saindo com o W estacado. O Heimer tá vindo ali. O Salas foi por trás. Meu Deus do céu. Olha a vida do Blitz, mano. Meu Deus do céu. Puxou a catapinha. Que sorte. Esse foi um pique todo secreto. Heimer em jingle de suporte foi um pique secreto. Porque ele coloca a catapinha. Parou ser puxado pelo Blitz. Agora. Loucura, loucura, filho. Dragão do time azul. Mano, o Ramos ali naquela play. Parece que não entrega nada, mano. E mostrou, entregou tudo que ele tinha. Aí não, Heimer em jingle. Aí não. Ele não tem flash. Questão de tempo. Vai morrer. Tô bom com a Tim Bolímbula. Foi puxado aí pelo Zé Frango, mano. Ixi. Mas o Jig pegou. Foi pra cima. Tá indo pra cima do Ramos. Olha só. Tá com o gelinho trocado. Mano, olha só o Jig batendo. Clicando sem parar o Ramos. O boneco dele fica travando. Puxou vários. Era pra puxar o Ramos. Quem comprou foi o Varos. MF. O Dirk. 2 barra 0. Ai. Ai. Ele vai ver ele. Vai stunar. Estunou. Tem procada passiva. Meu Deus do céu. Olha ele clicando, mano. Esse cara não é Smurf. Você viu ele clicando no Ramos sem parar e... E ficando assim, ó. Caldo do Arauto. Eles já sinalizaram. E eles sabem que eles estão no Arauto, tá? Eles sabem que eles estão no Arauto, mano. Mas o Blitz pegou e puxou. Olha só o Varos agora. Pegou, vazou. A MF pegou, lutou. Cancelou a ult porque não tava pegando mais em ninguém. E a treta tá rolando aqui agora. Vamos ver quem vai ficar agora com esse Arauto. Meu Deus do céu. Bagulho doido. 900 de vida. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Pegou o Silas agora. Ninguém esmaitou. Esse esmaitou. Esmaitou errado. Pei. Matou agora o Deer. Pegou neutralizado agora a N mid. Matou agora a questão de tempo. O Silas vai morrer também. Alto ataque. Beleza. Quem matou foi o 7. Agora a... Ixi. Double kill da N. Agora empatou. Agora a Mandim Golinga. Olha aí, chat. Agora a Mandim Golinga, véi. Olha só que doideira. O Silas roubou o Arauto. Vai pegar dinheiro da barricada. Poderia ter esperado um pouquinho mais pra essa barricada, né? Mas ele soltou pra ter... É. Ele soltou pra ter um pouco de pressão no mid pra poder ir pro dragão. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Meu Deus, ele esmaitou. Como que ele perdeu? O Deer esmaitou com 2k de vida. O Ramos não esmaitou. Que crime, moleque. Não era o esmait, era o quê? Mano, eu vi o esmait no Deer pulando ali. Eu acho que essa porra desse golpear tá bugada, chat, ó. Eu acho que tá bugado, ó. Ah, eles ainda tão com o golpear up. Não, essa porra tá bugada. Essa porra tá bugada. Eles usaram o golpear assim, mano. Time vermelho com uma breve diferença de 400 de ouro. Opa. Que isso? A música é pra ele, ó. Que crime do caralho, mano. Aí eu fico me perguntando como é que essa mulher foi pra final. Opa. Olha só, o cara pegou, provocou. Beleza. Vai voltar? Não. Foi que cadar na torre. Ficou invisível. Que sorte. Vai pegar aqui. Ai, meu Deus. Só que dano agora do Deer. Meu Deus, provocou. Agora o Ramos vai provocar? Não conseguiu. Imunia feitice. Porque ele usou duas vezes o Eld. Meu Deus do céu. É um monstro. É uma máquina. É uma besta. Opa. Usou o quezinho. Será que vai dar o gelinho? Olha só que loucura. Meu Deus do céu. Que crime do caralho. Vai se foder, hein? Ah, 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 ah. Que pomo ruim do capeta, velho. Olha só. Agora usou a ult ali do Silas, né? A ult do Ramos. Pegou agora o Tô. Meu Deus do céu. Gente, vamos jogar. Beleza. Matou o Blix. Tá suave, tá suave. Bate, Varus. Isso. Bate no Deer. Beleza. Que coisa maluca. Olha só a Eni. Olha só o Ramos tancando. Meu Deus do céu. Não morre. Meu Deus, que jogão. Quadra kill da Eni, moleque. Sandra, nunca critiquei, mulher. É o quadra quere. É o quadra quere. É a angolana. A melhor angolana que eu já vi. Opa, olha só o Deer. Tá parecendo um morcego com essa skin aí, velho. E a Vane tá vindo. Opa, é 3x2. Vai dar bosta. Vai dar bosta. É 3x2. Quem vai pegar essa merda aí desse Aralto aí? Smiteou, roubou. Hum, não conseguiu pegar o Aralto, velho. O 7 tá indo pra pegar. Eles tão fazendo o zoning, ó. Tão fazendo o zoning. A Eni vai ter ulti em 5 segundos, tá? Foi estalada na parede. Opa, jogou. Hum, ai, ui, 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 ui. Beleza. Eni, usa ulti, Eni. Usa ulti, Eni. Beleza, ela já usou, cara. Tô ficando é louco. Olha só o 7 agora no porradão. Ih, ih. Que é isso? Blitão! Meu Deus do céu, que coisa. Meu Deus do céu, velho. Achei que o Blitão tinha... O Blitão não tinha que puxar ninguém ali. E eu achei que... Ui, puxou. Não, Blitão, sai daí. Não é pra puxar ninguém, velho. O que você tá fazendo, Blitão? Meu amigo... Meu amigo, Tchali Brau, velho. Opa, pegou neutralizado ali. Agora o Silas tá sozinho. Beleza, ultou. Hum, ai. Ui, olha só o Ramos. Beleza, de LP. Hum. Ai, mas matou neutralizado agora. Beleza, olha só o D. Tatatatata, bateu. A N não tem magia, não tem nada. Vai tomar o stun. Tomou a bafurada ali pra frente. Maldito não quer saber de fofoca. Tem, 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 tem. Bateu. Olha só, mano. Ele clicando sem parar, velho. Esse cara não sabe cair tá me ali, não, tá? Pegou, olha só a N. Pegou, stunou. Beleza, parou o engage ali do D. Ai, ai, tomou muito dano. Hum. Olha o Ramos. Pegou, foi pra cima. Mas o 7 tá ali na diagonal oculta. O Paranavane que chegou, expulsou ele de longe. Se você vê lá no canto superior esquerdo, ele já saiu da tela, mas não tem o que fazer. Olha só, o Ramos agora tá indo pra cima. Smightou. Encontrou com os Minas no meio. Foi stunado pelo D. O D foi pra stunar, não sei pra quê. Mas vai correr? Hum. Tentou salvar o amigo. Quem vai morrer? Alguém tem que pagar a conta aí, velho. Alguém tem que pagar a conta. Tentou usar a GLP. Pegou. O Timber se pegou. Fugiu. Vai se recarregar a vida, o Morfético. O time do... O time azul é muito bom pra fazer barão. Só que o time vermelho também é muito bom pra fazer barão, hein? Eles tem o Dirivane. Enquanto eles tem Hymen, Dangers e Varos, né? E Sete também. Ah, tem um tá em pé ainda do mid, velho. Chat. Quem falhar, perde o game aqui, tá? Nossa, é verdade. Todas as T1 tá... Quê? Aí, NA narrador, né? Como é que até agora eu não vi que nenhuma... Nenos não levaram nenhuma torre. Eles vão ficar fortes pra caceta, mano. Eles precisam fazer isso, velho. Mataram a MF no bote. Pode voltar que eu não vi. Pode voltar que eu não vi. Pra que o Flash, esquisita? Aceita a morte. É um Ramos do seu lado. Nossa, vai ser barão dos caras agora, velho. A MF entregou o rolê. Só se o Diriv for um deus agora. Opa, pegou e estulou agora o Sete. Que isso? Olha o dano do cara, velho. Cadê a vida do barão que eu não tô vendo? Cadê a vida do barão, velho? Não dá pra ver. Mataram o barão. Beleza, olha só. Agora o Varas vai ser pego. O Diriv pegou, matou. Questão de tempo. O Siles pode morrer também. A Venni tá saindo. Vai ser atropelada agora. Hum, essas zonas foram trotas. Matou. Chat, 3x2, tá? 3x2. A N tá saindo sem vida. Vamos ver que vai virar isso aqui. O Diriv tá indo pra cima igual um louco. Mas vai morrer também. Triple kill. Vai morrer o Diriv? Mata e sai, filho. Mata e sai. Ai, mas o Ramos tá muito forte. Vai começar um engage absurdo pra cima. Ai. Ai. A MF tá indo. Se eles virar, dá bom? Se eles virar, dá bom? E aí? Vai ter que virar? Meu Deus do céu. Olha o dano que ele tá... Olha o dano que o Ramos tá retornando. Olha o dano que o Ramos tá retornando. Olha o dano que o Ramos tá retornando. Minha mãe. Estuna. Meu Deus. GG Ramos. Mas mesmo com o Dominique, você não consegue matar o Ramos de MF. Chat, me perdoa. Mas você não consegue. Ih, Blitão tá sendo pego. Blitão foi pego, velho. Tirando o Ard. Que crime, velho. Tem flash? Tem flash. Opa. Opa. Agora... Opa. E agora a MF tá vendida de novo. Meu Deus do céu, mano. Que loucura. Ai, errou a ult. O Valas errou a ult. Vai morrer agora. Se continuar no Remendinger, ele mata. Beleza, saiu fora. O Ramos não quer saber de fofoca. Tá indo pro inibidor. Olha só a Vane. O único cara... A única pessoa que mata a Vane, que mata o Ramos, é a Vane. Com itens. Ó. Pay, 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 pay. Que play foi essa, moleque? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O D tá louco. O D tá louco. O D tá louco. Pay, pay, pay. Matou. O D, o D, o D. A MF, a MF batendo em ninguém na ult. Ai, morreu de novo. O cara tá mais tempo mordido do que vivo, velho. A MF. É, chat, acabou. Substituí ninguém do time pelo Guaxi. E os caras acabaram ganhando a partida, velho. GG. Aí, do time da qual? Qual o time que ganhou? A Laude. Que isso? A Laude ganhou no CBLOL. E no CBTROL, velho.